Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Toscano, eu trabalho com SAP há 17 anos e eu quero convidar você para fazer parte do terceiro congresso de TI que vai acontecer do dia 5 ao dia 9 de outubro. Eu vou estar lá e na minha palestra eu vou explicar para você o que é SAP, que profissionais trabalham com SAP, até para você enxergar se o seu perfil está alinhado, com que área do trabalho de SAP o seu perfil está alinhado. Vou falar também das principais soluções que a empresa SAP disponibiliza para o mercado e vou dar algumas dicas para os primeiros passos nessa carreira. Então, reenforço o meu convite, participe do terceiro congresso e a gente vai se ver lá. Um abraço.